Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos em 10-5, no momento temos 56 mil jogadores conectados, e entrou. Vamos jogar D4 aqui, dando um tempo na inglesa, e depois vou voltar a jogar E4 também, sempre linhas principais. Bom, aqui eu vou jogar C4, que é o lance principal. Vamos ver o que ele vai jogar, Índia do Rei ou Grunfeld. Vou jogar Cavalo C3, Índia do Rei ou Grunfeld. Veio Grunfeld. Vamos jogar Variante das Trocas, então teremos outra Grunfeld, seguida aqui no Pensando Alto. Tem acontecido uma coincidência. Vou jogar essa linha de novo. Muitas vezes o vídeo se repete, né? O tema, a abertura. Bom, aqui é Cavalo C6 ou Rock, só que eu vou jogar uma outra linha, não vou jogar Rock, que é uma possibilidade. Vou jogar uma linha aqui que foi recomendada pelo Berliner no livro The System. É um livro muito interessante, de um campeão mundial por correspondência, Hans Berliner. Jogou, inclusive, junto com Fischer, né? Contemporâneo. Vou jogar Torre C1, é o lance que ele recomenda. A minha ação avançar. E aqui eu vou fazer até um pré-move. Se ele der C toma D4, C toma D4, dá uma 5, Rei F1 com a ideia de H4. Esse é o plano dessa variante. Aqui a minha ideia é jogar D5, porque eu defendi. Bom, também já estava defendido, né? Torre C1. Ele está pensando muito. Vou fazer de novo o pré-move, que foi desativado. Bom, aqui que a ideia é, depois de dar mais 5, eu vou jogar Rei F1. É um lance, parece um Slip Mouse, né? Queria rocar e joguei Rei F1. Mas é isso mesmo. Talvez eu pudesse jogar esse, mas melhor tirar logo da reta aqui. Não. Estou oferecendo empate, por quê? Vamos jogar. Uma abertura, então ele não quer jogar, né? Esses são jogadores que se preocupam muito com o Heating. Agora vamos mandar logo aqui o H4, com a ideia de H5. Agora ele já está vendo que a ideia... Ah, está certo. Agora eu vou jogar Cavalo F4. Pode ter um problema. Torre D8. Torre D8. G4. C toma D4, C toma D4. Cavalo D4. G toma H5. Sempre muito arriscado, né? Mas... Vamos lá. Grunfeld. Já sabemos, gera umas posições muito complicadas. B5. É uma boa ideia. Vamos ver se ele vai fixar esse... esse centro... com C4. Ou se ele vai... tomar. Porque agora tomar já tem um ganho de tempo ali. no Cavalo, né? Eu posso jogar D5. Apesar de um pouco arriscado. Mas estou querendo jogar G4 aqui também. Que também é arriscado, né? E agora... C toma D4, C toma D4. Cavalo D4. D5 será o lance. D5 eu estou cravado. Ele joga Cavalo S5. É... O negócio não é brincadeira não, né? Não é brincadeira. Bom, eu vou jogar D5. Parece que é um pouco forçado. Qualquer coisa eu tenho uma captura aqui. Se tomar, eu devo tomar de cavalo. Manter aí uma atividade... no centro. Esse cavalo vai ficar ativo. É 5. Pode ser, né? Mas não acho que seja um bom lance. C4, né? C4 eu vou ter que jogar... Bispo C2. Será que ele vai ter algo aqui? Não acredito que ele vai tomar, não. Vou jogar aqui mesmo. Dama toma. Olha, ele ganha a casa D4. Uma possibilidade é capturar ali, né? Ah, ele tomou de Bispo. Cavalo toma. Estou querendo sacrificar aqui mesmo. Estou querendo mesmo sacrificar. Sem pensar muito. Que é um pouco intuitivo. Vai ficar muito aberto o rei dele, né? Fazer um pré-move aqui que agora eu tenho que tomar de peão. Espera aí. Vamos ver que às vezes tem um outro intermediário, né? E aqui eu estou querendo, por exemplo, jogar um dama F3. Que aí eu vou estar atacando o cavalo. Olha, ele tomou, né? Tomou. E deve jogar... Cavalé 5. Eu vou jogar esse. Cavalé 5 eu já saio. E se tomar, eu tomo ali, né? Ameaçando mate. Essa variante é agressiva, né? Já deu pra ver que... Tem temas. Temas de ataque. Aqui eu também posso ter alguma coisa com esse bispo. Ele está meio solto, né? Dependendo da dama. E aqui eu estou satisfeito com a minha dama ali. Todas as peças na ala do rei. Sendo que ele está com a dama muito afastada. Não tem cavalo aqui na ala do rei. Bom, e ele quer seguir. Vamos ver uma maneira de... De atacar o peão. Eu acho que... Eu acho que... Dama F3 é um bom lance. Porque... Se ele joga... Cavalé 5. Eu dou cheque. E depois jogo dama F4. Variante muito... Complicada essa aí, né? E mais uma Grunfield cheia de complicações. Mas também as brancas têm que estar jogando... Não fugindo das complicações. Porque existem variantes na Grunfield que são mais posicionais, que as brancas podem jogar. Mas é difícil tentar levar para um jogo calmo aí na Grunfield. Bom, eu não estou tendo Bispa é 4, não? Ou talvez... Interessante que eu não tinha visto essa possibilidade. Cheque. Interessante, hein? Bispo é 4. Ele toma aqui. Talvez cavalo cheque. Bispo toma. Bispo vem. Ou talvez... Dama toma e cavalo F4. Nenhum tempo e estou jogando H5, né? E Bispo é 4 também. Vamos lá. Mas, de qualquer forma... Acho que já passou um pouco... Vamos ver se tem alguma forma de... Bispo toma, pião toma, torre toma. Não, eu vou jogar esse aqui mesmo. Agora ele tem 3 contra 1 aqui. E eu tenho 3 contra 2 ali, né? E tem uma chance de ataque. Mas foi muito bom isso aí. Aliviou o ataque, né? Sem dama. Voltou. Bispo aqui, Bispo D7. Bispo aqui, parece bem interessante, né? Mais um H5 antes. H5 antes parece interessante. Antes de mais nada, se G5, cavalo E2, Bispo F6, Torre... Bispo E4 e Torre C4. G5, cavalo E2, Bispo F6, Bispo E4. Ataco o cavalo. Vai ter que jogar um Bispo B7 ou Bispo D7. Eu faço Torre toma C4. Ainda continuo com ideias de ataque, avançando o peão. Aqui eu estou ameaçando, né? G5, cavalo E2. Ataco, ataco o Bispo. E vou jogar um H6 aí depois. Deixar o Rei dele preso. Mas ele está pensando muito e ele já ofereceu empate. Parece que isso psicologicamente não é bom. Ainda mais do jeito que ele ofereceu na abertura, né? Então ele já mostrou assim. Não estou afim de jogar. Estou querendo ganhar uns pontinhos de hate apenas. Não estou querendo treinar nada. Essa foi a mensagem que ele me passou quando ofereceu empate antes do décimo lance, né? E eu estou aqui afim de treinar. Não importa tanto o resultado, né? Claro que eu estou jogando para ganhar. Mas a gente sempre tira lições, mesmo nas derrotas. Bom, ele pode jogar aí um... Bom, Bispo F5? Que coisa é. Estranhei já esse lance. Estranhei esse lance. Até porque... Peão toma, Bispo toma. Peão toma, Rei toma. Torre toma, Torre D1. Está dando, Torre D1 que ganha naquele material ali, né? Ele impediu aqui. Muito bem. Um lance muito bom. Bispo toma. Eu tenho que fazer Bispo toma? Acho que sim. Bispo toma seguido de cavalo E2. Para recuperar peões, né? Eu acho que eu tenho que fazer isso. Mas também em Cavalho E2 eu não vou estar ameaçando. Talvez eu tenha que jogar aqui um... Um Torre... Logo aqui, né? Para já não ter esse Torre D1 depois. Já vou poder tomar e sair com o Rei para E2, qualquer coisa. Está complicadíssima a posição. Eu tenho um Piel a menos. Ele está com uma estrutura muito quebrada. E esse aí era um lance esperado. Cheque. 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 Cheque aqui. Ele vai ter que jogar. E H8. Estou pensando em Cavalho E2 também. Ele tem uma entrada aqui agora, né? Cheque. A partida está ficando complicada. Cavalho E2. Torre D3. Torna toma. Bispo cheque. Cavalho D3. Bispo toma. Cavalho E2 parece um bom lance. Ele pode jogar Bispo B2. Eu não estou tendo agora... Esse lance, né? Vamos jogar aqui um Torre Cheque. Só para ver onde ele vai. Bom, agora... Não tem uma ameaça assim imediata, né? Eu vou jogar esse aqui. Ele pode jogar Torre G8, mas eu vou querer sair por aqui depois. Toma. Cavalo. É, eu vou tomar. Talvez ele tenha que tomar de rei. Agora eu tenho que conseguir segurar isso aqui, né? O problema. Bom, esse aqui parece interessante. Se ele jogar Bispo aqui, eu vou estar atacando aquele peão também, né? Tô começando a tomar. Meu tempo tá pior que o dele. Eu não imaginava isso. E aqui eu vou jogar Torre. C2. Manter aqui o contato, né? Se ser 3, eu vou tomar esse peão. Ele vai ficar com um peãozinho meio desagradável. Jogou aí. Ah, tá. Eu acho que ele quer jogar... Vou tomar rápido aqui. Meu relógio já acendeu um pouco ali. É, vou ter que voltar mesmo. Check, vem. Vou ter que voltar aqui centralizando. Check, eu tenho que jogar Rei A2. Já tenho uma ideia de Bispo F4 também. E o Rei dele... Ainda tem uns problemas, né? Partida muito interessante. Cavalo G4. Bom, não achei que... Que seja esse tão bom, né? Porque já tá soltando o peão. Vamos ver se tem como eu salvar o meu Bispo antes. Ele tá dando check. Então, vou tomar logo esse peãozinho, que é perigoso. E tô contando aqui até com uma tomada de cavalo, talvez seja mais sólido. Não vou me debilitar, não. Agora tô ameaçando esse peão. E tem 42 segundos. Check, eu tenho que jogar aqui. Ele saiu. Bom, eu posso tomar, né? Ele quer dar check e tomar ali. Tudo bem. Vamos tomar, garantir esse peão. Ele vai dar check. Eu vou jogar Rei F3. E vou jogar a torre na sétima. Ele vai dar check? Talvez possa dar check. Eu jogo Rei G4. Esse aí. Acho que eu já posso jogar Rei G4 ou G4. G4. Esse finalzinho tá difícil. Ele tem um peão apoiado aqui também, né? Jogou bem. Não tem nada caindo. Vou jogar check, rápido. Rapaz, ele não tá brincando muito, não. Vou colocar esse... Peraí. Se eu jogar esse primeiro, hein? Não, esse ali. Vamos lá. Tem 25 segundos. Check. Check. 19 segundos. Vou jogar cavalo aqui. Ameçando torre. O torre C8. Ele vai entrar aqui. Eu vou jogar esse atacando o bispo dele. E a minha ação promover. Meu Rei tá seguro. Tem 25 segundos. Ele também. Ah, ele entregou aqui. Agora vamos tomar. Certo. Certo. Vamos dar um check primeiro. Vamos jogar... Para cá. Acho que ele vai avançar o peão. Vou jogar esse. Check. Check. Agora ele não pode jogar em F8. Certo. Como é que eu vou fazer um ataque aqui, né? Esse. Vou jogar com o Rei. F4. Está tendo um barulho aqui horrível, né? Acho que uma furadeira. Tem algum cheque aqui. Check. Vamos avançar esse peão. Meu Rei tá seguro. 19 segundos. Vou... Cuidar um pouquinho desse peão, porque... Defendeu de lado. Eu vou jogar esse. Tentar montar um ataque de mate aqui. Muito bem. Eu vou jogar esse. Se tomar aqui, eu tomo esse. Tomou. Eu tomo. Pode ser que eu entre aí no final de... Cheque. Toma. Final de Torre e Cavalo, hein? Que coisa. Vou jogar para... Cheque. E vou atacar. Agora eu dou... Opa, não tem, né? Não tem. Torre, toma, toma. Rapaz. A torre dele vai jogar aqui. Agora eu vou jogar diferente. Esse. E agora, garoto. Agora eu vou tomar. Agora o tempo dele tá... Tá sendo consumido. Cheque. Rei de oito. E giro oito eu vou jogar esse. Agora eu tenho ameaças. E eu acho que ele vai abandonar ou perder pelo tempo agora. Bom, agora eu tenho... Tem um afogamento, né? Já tô vendo. Mas eu tenho mate também. Cheque. É a esperança última que morre. É a esperança última que morre. Cavalo c6. Cavalo c6, torre c1. É o segundo lance. Olha lá a estatística de vitórias de brancas. É melhor. Aí ele começou a pensar, né? C toma d4. É o primeiro lance. Tem uma partida do Anand jogando aqui. Anand é uma referência. Joga cheque. Rei f1. É o principal lance com a ideia de h4. E tem bispo d7. Tem dama a3. Que eu acho que é um lance interessante. Que evita f3. Bom, essa é uma outra linha que ainda deve ser testada. Mas ele jogou dama a5 direto. Aí tem o rock e tem o rei f1. Vamos ver aqui no litiás. Aqui rei f1, 107 partidas. Rei f1. E6. H4, todas as partidas. Vamos ver aqui. Aqui já não encontra no outro repertório, né? No outro banco de dados. H4, H5. Vamos ver aqui o que é que o engine acha. Gostando das brancas. Olha só. Já está dando G4. Inclusive eu pensei nesse G4. E era direto, né? Mas se toma H5. Aí, uma ideia. Não preparar tanto já jogar o G4, né? Ah, então aqui eu já tenho uma melhoria. Deixar esse cavalo sustentando aqui. E jogar o G4. Quando vem H5 você joga G4. Se ele toma. Você vem com H5. Negócio que está abrindo muito. Esse pião está fraco. Olha lá. 1.4. Excelente, né? Saber disso. Cavalo F4 não é bom. Aí tem também a questão. Será que ele vai aproveitar da forma precisa como um engine? Muito difícil, né? B5. Bispo vem. Ele está melhor. Está sendo realmente uma posição difícil. E agora... Olha lá. Cavalo toma H5 em primeiro lugar. Por isso que eu falei. Nem pensa, né? Na verdade eu não joguei o cavalo H5. Mas deveria ter jogado. Eu joguei esse primeiro que não é nada bom. E fiquei mal, né? Típico. Posições difíceis da Grunfield. Agora ele foi guloso. E eu o sacrifiquei. É o primeiro lance. Cavalo toma. Tomou. Eu tomei. Ele jogou B4. Não vi que ele já estava atacando o D5. Eu joguei esse. Ele tomou em D5. Eu troquei. Tive que resistir muito aqui, né? Porque fiquei mal. Ou pelo menos sem... Sem o ataque. Sem tanta compensação. Mas... Sempre muito complicado para os dois lados. Aqui ele... Poderia ter jogado o G5. Ele veio com esse. Que é bom também, né? Eu tomei. E não está nada definido. Torre H3. Olha como é que eu fiquei mal, hein? Três pontos. Rê H7. Cheque. H6. Cavalo G4. É o lance. É aqui a conclusão que eu fiquei mais perdido do que imaginava. Mas olha como é difícil, né? Cada lance... O engenho oscila bastante. E ainda não está dando nenhuma sombra de vantagem ou de igualdade na posição. Mas depois de bispo aqui... Olha, baixou bastante. E agora eu acho que vai piorar as coisas, né? Ele joga... Esse... Olha só a vantagem dele indo embora. E aí eu joguei... Cavalo toma. Recupera. O peão. Passa a ficar quase na frente... Porque ele tem peões muito fracos. Aqui eu voltei... Ele jogou esse... Também não gostei. Já capturei o peão. Ele tomou e eu tomo de cavalo. E aí vai ser essa batalha aí... O cavalo tem casas brancas, né? Aqui já aparece a grande vantagem das brancas. Cheque. Vem. Toma. Joguei... Torre ali, né? Torre C7 é o segundo lance. G4 é o primeiro. Joguei agora o G4. Ele veio aqui. Eu dei cheque. Ele veio pra cima. H7 é o lance. Já fica aí ameaçando... Torre C5, né? Ele deu cheque. Eu voltei. E... Vantagem decisiva. Depois desse aí... Dou essa cravada... Básica aqui. E ele tem que entregar, né? E aí foi... Fiz alguns preparativos aqui. E agora... Vamos lá. Já podia ter jogado talvez... Cheque, torre F8. Tá apontando ali. Mas agora rei G5 em primeiro lugar. Aqui tem umas opções de mate... Caso ele... Distraia um pouquinho aqui com a torre, né? Agora cheque... Em C8... Seguido de torre A8... F4 também... É possível. Agora eu dei... Torre A6 direto. Tá ali. Ele defendeu assim. E eu dei... Ré F6. É o segundo lance. Torre A8... Torre F6... Ele veio pra cá. Cavalo F7... Torre F7... Torre F4... Volta o cavalo... Poxa... O Engino calcula uma variante que entrega os dois peões e dá mate. Isso não dá... Pra gente calcular, né? Então... Preferi essa aqui mais segura... Quando ele toma aqui eu já acabo com a preocupação... E ele tem só a esperança do empate, né? Com o afogamento. O que aconteceria até, né? Se eu... Por exemplo... Se eu jogo aqui... Já tá empatando. São os perigos que... Entramos numa posição teórica aí de finais de peões, né? Final de rei e peão contra rei. Mas aí... Eu repeti aqui só pra encontrar ali o lance. Ainda não tinha encontrado. E agora encontrei... Cheque... E... Torre F8. Torre F8... Ele ainda armou bem aqui, né? Porque... Eu tiro o rei... E ele mantém a torre... E... Cavalo H6... Ou cavalo H7... Torre H7... E esse aqui... Temos... O Torre H7 mate... E temos o ganho de um material guloso aqui... Que seria empate, né? Finalzinho ilustra muito assim... O objetivo do xadrez... É dar mate. Então a gente tem que colocar sempre na frente... Do materialismo... Da impulsividade, né? De ganhar material... Porque isso aí... Numa hora dessa... Esse... Esse gatilho aí de ganhar material... Pode... Colocar... Perder aqui... Então você tem que ter... É a predisposição do mate... Em buscar o mate... Buscar o ataque... É mais xadrez... Porque ganhar material... Não é o objetivo do xadrez... Bom, então é isso... Esse foi mais um vídeo da série Pensando Alto... Espero que você tenha tirado alguma lição aí... Da Grunfield... E desculpa a furadeira do vizinho aqui... E até o próximo vídeo da série Pensando Alto... Até lá... Valeu! Música... 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 Obrigado.